Prime delivery aí, apagou o Prime, não foi esse dia? Pega um Pega um coletinho, pega pra ele Então vai Filha da puta Eu pego aquele meu dado e vou arrumar Pera aí, ah tá, parece que o Silvio já não tem jogado a faca, velho Caralho, é problema essa peste Vai, eu tô avançando, avançando Que? É o que zan Navando Ele teve um neurismo ali Ele teve um neurismo ali Ele teve um neurismo ali Cabou já Aqui cabou Cabou aí, cabou aqui Cabou aqui Cabou aqui Bora outra, bora outra Claro, pelo amor de Deus Hum Os cara aqui tão farmando ponto Pô Ponto do canal aqui com a nossa gameplay Caralho, velho Pô, seria massa pra caralho, né, velho Se a gente jogasse uma assim Tipo assim Sei lá De cada esquadrão que nós topar Vocês conseguissem matar um Um, 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 um Mas a gente conseguiu matar um, né? Sim Vai ver Tá lá? Não Valeu, meu Não vou mentir que eu esqueci que eu tinha Cortado o paraquedas Eita porra, olha o dinheiro, corno